O Teatro Clara Nunes, no Shopping da Gávea, na Zona Sul, reabre hoje. A casa foi destruída por um incêndio em junho do ano passado. Sistemas de som e iluminação, palco, cadeiras. Tudo novo para a reabertura do Teatro Clara Nunes, depois de seis meses fechado para obras. O teatro pegou fogo durante a temporada da peça corta, do autor e diretor Márcio Azevedo. Você só nem encara com felicidade, com alegria. Você fica em pânico. Dois espetáculos, espetáculo do corta, com essa grandiosidade que vocês estão vendo. E o outro que estreou, que estava a zero quilômetro. E a gente estava aqui dentro montando o cenário, a gente estava aqui dentro fazendo tudo. Mas superou graças aos amigos, eu tive muito apoio da classe artística, muito. Com o teatro reformado, o espetáculo corta com Beto Carramanhos e Dadá Coelho, reestreia hoje e fica em cartaz até o dia 18 de março. O corta é uma comédia, em primeiro lugar, a intenção é divertir as pessoas. É feita por amigos, então nós nos tornamos uma pequena família com o intuito de divertir as pessoas. As pessoas estão passando por muitos problemas, é crise, é desemprego. Ela vem aqui para o teatro, ela fica uma hora e meia aqui dentro, 90 minutos, rindo sem parar. Obrigada. Obrigada.